E a minha cabeça parece um malão, 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 isto parece uma banca de melância daquela que se vê na reta de Portugal, tipo estou cheio de frio, oh nossa senhora. Oh filho, oh filho, não estejas assim com essa carinha triste, filha, que assim o pai não sabe o que é que está de fazer, joelhinho. Deixa. Então. Tenta, tenta-te que eu já te vou fazer um bocado. Faz um qualquer coisinho aqui, onde está o brigadinho, filho. Olha, a minha? Onde é que ela está, a banca? Que me fazia tanta falta, a minha menina. Estava em cima de um homem gordo que a dona Lé tem no quarto. Estranho, não é? Não, mas como é que ela foi lá parar? Só se eu me enganei o caminho. Isso, quando fui à retrete. Não, foi da agência. Eu já não me lembro o que é que fiz ontem. Vou lá tu. Fátima, segura a caixa. Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu achei que tu vai acontecer a seguir. Eu fui raptado, Fátima. Raptado. A minha mãe estava lá e viu tudo. Ela de certeza que te contou. Eu já mais iria faltar ao nosso casamento, Fátima. Eles é que não me deixaram. E eles eram tão brutos, Fátima. Tão brutos comigo. Bateram-te feio. Magoaram-me. Magoaram-me. Fizeram-me muito mal, Fátima. Muito mal. Insultaram-me. Agrediram-me. Houve até alturas, Fátima, que eu pensei em desistir. E pedir para que me matassem. Mas não, não. E depois eu pensei. Fátima. Fátima, não. Tenho de voltar. Tenho de voltar para voltar. Foi isso que me matou. Foi pensar em ti. Bonito, não é, Papa? Pronto. Eu agora já aqui estou. São e salvo. Já podemos casar. Uma cerimónia bonita. Hã? Uma cerimónia. É do teu funeral. Fátima, tia. Calma com isso, Fátima. Deixa-me explicar o que aconteceu. Sério. Deixa-me explicar. Fátima. Fátima. Segurro. Ajudem-me. Ajudem-me, por favor. Ajudem-me. Olha, mas te perigo a mãe. Me dá-te a como outra palha. Fátima. Fátima, calma. Sim. Ó, Fátima. Ó, Fátima. Tens que acreditar em mim, Fátima. Eu passei por uma situação terrível. Terrível. Eu estou em stress. Estou com stress pós-traumático. Eu vou-te dar o traumático nessa noite. Seria traumatismo crâniano, Fátima, neste momento. Tu queres mesmo corrigir uma mulher de faca na mão, Mariana? Cala-te. Agarra o vabi. Ai, Fátima. Não. Calma, calma. Dá-me a faca, Fátima. Dá-me a faca. Vem cá. Larga-te, larga-te. Houve a dona Lé. Houve a dona Lé, Fátima. Isso. Isso. Pronto. Pronto. Ó, Fátima. Eu fui raptado, Fátima. Raptado, entendes? O que tu não quiseste foi casar comigo, cara. Não fui nada. Não fui, porque o pobre disse a verdade. Ai, foi. Que grande amiga, alhasse-me saíste tu, hein? Obrigadinho. Eles apressaram-me comigo. Cáscales. Fátima. Estou-te numa brincadeira. Estou-te numa brincadeira. Uma brincadeira para dar animação ao casório, hein? Diz-me lá, diz-me lá a verdade. Não ficares com mais vontade de casar? Tudo bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho o direito, pelo menos, a dar-lhe uma facada. Pô, pô, podes dar uma facada no matrimónio. Oh, senhor. Eu podia, se tivesse que casar, ai, contigo. Calma, jogas com crédito. Eu até faço panota e tudo. Calma. 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 Quem vai tocar no Carlos? Se vocês querem resolver isto desta maneira, vão todos lá para fora. Isso. Ok. Vamos manter a calma, então. Não vai ser precisa mais violência. Sabes porquê, Carlos? Por quê? Porque tu nunca mais, na tua vida, vais pôr esses codos dentro desta casa. Porque da próxima vez que o fizeres, nem a dona Leto vai conseguir defender-te. Tu ouvisse o que eu te disse. É isso que eu te disse. Ouvisse o que eu te disse. Exatamente. E o Carlos agora vai-se embora. Vai, vai. Toca a andar, que tu és um ganda malandro. Não, não, não. Andrei. Ei, ei, ei. Não pode ser largado, não é? Não pode ser largado, não é? Não pode ser largado, não é? Calma. Calma. Fazeste bem, filha. Ele teve-me quase para lhe enfiar o garfo nos olhinhos. Vamos chegar às caras. Vamos apanhar-o, Fábio, que ele fica aquecido aqui no pano.